Olá, bom dia a todos que estão já conectados conosco nessa sexta-feira. Sextou com uma webinar super bacana que nós iremos falar hoje da importância do Cão Guia, principalmente do uso do Cão Guia para quem precisa e mais do que isso, para que o comércio também aceite esta presença do Cão Guia que é tão importante para os deficientes visuais e como o Instituto Magnus, que é parceiro conosco desta webinar, comenta que através de um cão muitos veem um cão, mas quem usa vê o mundo através deste cão. Então hoje nesta webinar nós queremos destacar a importância do Cão Guia. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e é com grande alegria que nós conduzimos esta webinar com todos vocês nesta sexta-feira. Sejam muito bem-vindos e hoje comigo aqui o Murilo Delgado Mariano, que ele é graduado em Direito, ele tem 25 anos e é usuário do Cão Guia, há dois anos. Atualmente ele trabalha como assistente de relacionamento do Instituto Magnus, ele ministra palestras, realiza treinamentos e participa da comunicação da instituição como porta-voz. Murilo, seja muito bem-vindo, vou ativar seu microfone. Seja muito bem-vindo a nossa webinar. Por favor, dê o bom dia para todo mundo que está nos assistindo, que está conosco. Bom dia, bom dia Larissa, bom dia para o pessoal que está acompanhando. Muito obrigado, primeiramente, à Associação Comercial pelo convite, por disponibilizar esse espacinho para a gente estar falando aqui um pouquinho sobre o Cão Guia, sobre o trabalho do Instituto e das necessidades, da importância que seja que os estabelecimentos, os proprietários dos estabelecimentos conheçam toda a legislação relacionada com o Guia, todas as questões ligadas a isso, para que a gente consiga ter mais autonomia, liberdade no nosso dia a dia. Então, agradeço a todo mundo que está participando, agradeço a Associação Comercial pelo convite, espero que a gente consiga bater um papo bem legal, esclarecer as dúvidas de todo mundo. Afinal, esse é o nosso objetivo hoje, né? Muito bacana. Murilo, conta para nós, como funciona esse projeto do Cão Guia do Instituto Magnus? Bom, o Instituto Magnus é uma instituição sem fins lucrativos, que foi fundada e é mantida pelo Grupo Admax. A maioria das pessoas talvez conheça a Admax pela ração Magnus, forma natural e alguns outros produtos. Então, uma empresa que desenvolve esses produtos se chama Admax e essa é a empresa fundadora e mantenedora do Instituto Magnus, por isso que a gente traz esse nome Magnus. A ideia do Instituto surgiu há mais ou menos sete anos, quando a diretoria do Grupo recebeu um pedido de doação de ração para o treinamento de um cão guia. E aí, isso gerou ali uma curiosidade, né? A gente fala que plantou uma sementinha e o pessoal foi atrás para entender melhor sobre cão guia, como funciona tudo isso e como poder ajudar, de fato, essa causa, como fazer mais do que simplesmente doar a ração para o treinamento de um cão guia. E surgiu, então, a ideia de construir um centro de treinamento de cães guias para doá-los para as pessoas com deficiência visual. E aí, o pessoal foi atrás de instrutores e profissionais capacitados nessa área e foi com o know-how, a experiência desses profissionais em escola de treinamento de cães guias fora do país que foi realizado e construído todo o Instituto. A gente se baseou no que tem lá fora e como é feito lá fora para trazer essa tecnologia para cá. E a gente começou as atividades no final de 2015 para inaugurar oficialmente em setembro de 2018. Então, agora, dia 28, no próximo mês, a gente faz dois anos de Instituto Magnus e, graças a Deus, graças ao apoio de muita gente, foram dois anos muito produtivos, né? Dois anos bem legais. A gente está fazendo um trabalho sensacional. Já foram 20 cães entregues nesses dois anos. E o nosso objetivo, a nossa estrutura, é pensando em entregar 60 cães por ano. Aí a gente acredita que vai estar fazendo a diferença mesmo, né? Nos números que hoje ainda são bem alarmantes. A gente tem hoje, segundo o último censo do IBGE, de 2010, uma estimativa de quase 7 milhões de pessoas com deficiência visual e menos de 200 cães guias em atividade. Então, é uma diferença gritante, né? E o objetivo do Instituto é mudar um pouco, mudar esses números, né? Trabalhar para que cada vez mais pessoas possam ter acesso à tecnologia que é o cães guias, possam ter liberdade, autonomia, segurança para andar na rua, para viver a sua vida, seguir a sua rotina, né? Então, eu falo muito que o cães guias não é obrigatório, mas a gente quer que todo mundo que tem interesse em ter um cães guias possa ter acesso a isso. Então, o nosso trabalho vai nessa linha, né? Eu faço parte da equipe de relacionamento do Instituto. Eu conheci o Instituto Magno como candidato, com guia, tenho deficiência visual de nascença e quando o Instituto inaugurou, fiquei sabendo do programa, me inscrevi, fui chamado para o treinamento, recebi a badusca em julho de 2018, estando juntos há dois anos. e há um ano o pessoal do Instituto me convidou para fazer parte do time, integrar a equipe e eu vim com tudo prazer, né? Estou super contente, porque mais do que o trabalho, a alegria é fazer parte disso, né? E trabalhar para que outras pessoas possam ter acesso ao cães guias assim como eu tive, né? Possam ter autonomia, liberdade que eu tenho hoje com a badusca. Muito bacana! E a badusca é sua fiel parceira e companheira, né? Que está com você, é a que te guia, que te acompanha para todos os lugares. Como você diz, acaba fornecendo muito mais autonomia, né, Murilo? Sim, com certeza. E é o tempo todo junto, né? Agora eu estou aqui falando com vocês. Ela está deitadinha aqui do meu lado, dormindo, tranquila. e o tempo todo a gente está junto, né? É uma relação muito íntima. Então, nem com a minha filha tem uma relação assim tão próxima. Eu gostaria, mas o trabalho, a nossa rotina não permite, né? E a badusca está comigo 24 horas por dia. Ela vem para o trabalho, comigo, a gente vai para a faculdade. Está comigo em casa o tempo todo, onde eu estou, ela está atrás. Então, é sensacional, assim, uma relação indescritível. Muito legal. Murilo, eu também queria que você explicasse para todo mundo que está conosco ao vivo aqui na webinar, a Associação Comercial de Sorocaba em parceria com o Instituto Magno. Se vocês quiserem interagir conosco, participe desta webinar conosco. Tem o chat onde vocês podem colocar perguntas e interação. Se vocês conhecem esse projeto, alguma dúvida que vocês tenham, mande para nós que o Murilo está aqui à disposição também para responder. Murilo, queria que você destacasse. Esse projeto, a gente sabe, é muito grandioso, muito bacana do Instituto Magnus e referência não só para a região de Sorocaba, mas para o país como um todo, né? Esse grande trabalho que vocês realizam. E como funciona todo o tratamento do cão guia? Porque não é simplesmente pegar o cachorro e já fornecer para vocês. Eles têm todo um treinamento, têm todo um suporte para esse cão, né? Como funciona esse processo até que eles se tornem o cão guia? Sim. Hoje o Instituto é, de fato, o maior centro de treinamento de cães guias da América Latina. Hoje a gente é referência em estrutura, em quantidade de cães entregues anualmente. Então, a gente está buscando melhorar cada vez mais as nossas atividades, buscando trabalhar em conjunto com outras escolas de treinamento também, para que cada vez a gente consiga atingir e atender mais pessoas. O treinamento de um cão guia, ele leva, em média, dois anos. Então, é um treinamento bem complexo, extenso, né? Bem criterioso, bem rigoroso. E são quase dois anos de treinamento. Então, a gente, inicialmente, seleciona alguns cães para serem padreadores e matrizes, né? Serem reprodutores. Esses cães ficam com famílias voluntárias, que a gente chama de famílias guardiãs. Essa família não tem custo nenhum para ficar com esse cão. O Instituto fornece, arca com todos os custos. E a família só serve o cão para a gente no momento da cruza e na hora de ter os filhotes. Então, a matriz V tem os filhotes aqui na nossa maternidade. A gente tem uma estrutura aqui de 15 mil metros quadrados para fazer todo esse treinamento, para dar todo o suporte para os cães, para realizar todo esse processo. Então, são 15 mil metros quadrados e seis prédios, né? A gente tem um prédio administrativo, uma maternidade, um canil, um hotel, um centro cirúrgico e uma área de quarentena. Então, tudo isso é estrutura que a gente necessita para fazer todo o treinamento. Então, no início de todo esse processo, a matriz vem para cá, tem os filhotes aqui, para a gente conseguir dar todo o suporte para ela, né? O que ela precisa, se tiver algum problema, a gente conseguir atender e socorrer ela ali na hora. Depois, fica aqui com eles na nossa maternidade, todo o período de amamentação. Depois, ela volta para casa, para a família. E os filhotes ficam aqui mais um pouquinho, até mais ou menos 70 dias a 90 dias. Então, de um mês e meio, de dois meses e meio a três meses, eles ficam aqui na nossa maternidade para se acostumar no ambiente que eles já conhecem, sem a mãe, tomar as vacinas que eles precisam, para a gente conseguir fazer todo o acompanhamento inicial. Depois dessa etapa, eles saem daqui e vão para as famílias socializadoras. Essa é uma das etapas, se não a etapa mais importante da formação do cão guia. As famílias socializadoras são famílias também voluntárias, que ficam com o cão mais ou menos por um ano, para apresentar o mundo para esse cão. Então, ensinar uma série de regras que o cão precisa seguir no dia a dia, ensinar a ele a como se comportar, tanto dentro como fora de casa. E, além disso, expor esse cão a diversas situações, lugares, para que ele se acostume, se habitue a essa rotina e consiga trabalhar depois, quando ele for um cão guia, sem ficar se distraindo com tudo. É muito importante que o cão tenha contato, por exemplo, com o supermercado, com o restaurante, para que depois, quando ele for um cão guia, ele já saiba que aquela comida toda não é para ele. Para que ele saiba se comportar, por exemplo, num motel. Então, é muito importante que a família, desde o começo, ensine o cão que ele não pode subir na cama, no sofá, por exemplo, no banco do carro, para que depois ele saiba se comportar como a gente está junto com o cão guia. E, para isso, também, a gente dá todo o suporte para essa família. Então, a família socializadora não tem custo nenhum durante esse período. O Instituto fornece desde a ração, acompanhamento veterinário, até a instrução técnica de como ensinar tudo isso para o cão. Então, a gente vai arreitando a família em todo esse processo, passo a passo, de como fazer tudo. E a família vai ensinando o cão, para que o cão tenha esse contato com a família, com a rotina da família, com a casa. E veja a casa como um ambiente legal, um ambiente acolhedor. E tenha esse contato com a sociedade. E aí, para isso acontecer, já aproveitando o gancho, uma dúvida que aparece bastante nos estabelecimentos, é em relação ao cão em socialização. Então, muitas vezes acontece, né? Da família estar em um estabelecimento, em algum lugar com o cão, e ser barrada, explicar, não, é um cão guia, ele está em treinamento. E a pessoa falar que o cão guia tem que estar com o cego. Não necessariamente, tá? Então, a gente tem, desde 2005, uma lei federal que trata do cão guia. Então, o cão guia para fins legais, ele não é um cão. Ele é considerado uma ferramenta de acessibilidade. Então, ele é mais que um cão. Não é que, ah, ele não é um cão como assim, não é um objeto. Não. Ele é o cão, mas ele é mais que o cão. Então, ele é um cão de serviço. Ele é uma ferramenta para que a pessoa tenha autonomia, liberdade, segurança, diversos outros direitos previstos aí na nossa Constituição. Então, essa lei federal, ela garante o direito da pessoa acompanhada do cão guia de entrar e permanecer em qualquer estabelecimento público ou privado do coletivo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre as particularidades da lei e todas essas questões. Mas, só para contextualizar, todo esse direito de acesso e permanência aos locais, ele é estendido também nas famílias socializadoras. Então, a gente teve essa lei em 2005. Em 2006, a gente teve um decreto que estende toda essa proteção para as famílias socializadoras. Por quê? Porque é muito importante que o cão tenha contato com os locais, com esses ambientes, com pessoas, para que ele saiba se comportar. Então, uma das funções da família é essa, ensinar o cão a se comportar nos lugares. A gente ensina a família e a família vai ensinar o cão. Então, essa etapa é essencial. Se a família não tiver acesso aos locais, não conseguir fazer esse trabalho de socialização, o cão lá na frente, quando ele for um cão guia, a gente não vai conseguir acostumar ele com isso. A gente não vai conseguir simular com tanta eficiência a rotina de uma pessoa. E aí o cão vai estranhar lugares, ele vai tender a ter comportamentos que a gente não quer que ele tenha. Então, vai se distrair com as coisas, vai deixar de prestar atenção no trabalho dele. Então, é uma etapa essencial a socialização. E é por isso que a lei também estendeu esse direito às famílias por entender a importância desse processo. E aí, depois desse período de socialização, o cão volta aqui para o instituto. Fica de três a cinco meses aqui em treinamento. Depois, no fim desse treinamento, a gente conhecendo a personalidade desse cão, como ele se comporta em cada situação, a velocidade que ele anda. Aí a gente vai buscar a pessoa mais compatível com esse cão. A gente entrevista os candidatos para ver quem tem mais compatibilidade com esse cão. E aí o pessoal vem para cá, para o nosso hotel. Fica quinze dias em adaptação aqui para aprender todo o treinamento do cão, nos cuidados diários, toda a comunicação com ele. Depois, mais quinze dias de adaptação em casa. E só depois disso é que a gente faz a graduação do cão, que a gente chama. A doação do cão para a pessoa com deficiência visual. E aí os dois vão viver juntos aí, viver a vida juntos, felizes. E a gente continua acompanhando essa dupla até a aposentadoria do cão, com mais ou menos oito anos de trabalho. Basicamente, é esse o processo. Leva aí quase dois anos para chegar nessa etapa de graduação. Opa, Murilo. Voltou que a minha conexão caiu aqui. Tranquilo. Vamos lá. Exatamente. Murilo, eu queria que você entrasse justamente nesse assunto. Porque nós, essa webinar, alguns empreendedores estamos assistindo. A gente vai deixar gravada para que os nossos associados que não conseguiram também participar conosco possam assistir e consumir esse conteúdo também, que é de extrema importância, príncipe para o setor do comércio e dos serviços. Como que funciona? Você já disse, eu queria que você destacasse, detalhasse mais um pouquinho para nós. Como funciona a presença do cão guia nos estabelecimentos comerciais? Inclusive, nós recebemos aqui uma pergunta. Deixa eu ler aqui. Falando justamente se o estabelecimento que se adaptar tem que fazer alguma adaptação para receber o cão guia, seja no supermercado, nas lojas. Tem alguma recomendação especial para o comércio? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho legal a gente contextualizar essa questão da lei, de ser uma lei federal. Às vezes as pessoas não entendem a diferença. Então, o pessoal me pergunta bastante, mas como que eu faço? Tem a lei do cão guia, mas tem lá uma lei municipal que fala que animal não pode entrar em estabelecimento. Tem a vigilância sanitária que fala que animal não pode entrar no estabelecimento. Então, para a gente entender como funciona, a gente tem no nosso ordenamento jurídico a Constituição Federal. Abaixo da Constituição, as leis específicas, não é uma hierarquia, mas uma prevalência de leis, digamos assim. Então, algumas leis se sobrepõem a outras por serem específicas. Então, a gente tem a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, que são os códigos, né? Código Civil, Código Penal. E a gente tem as leis que a gente chama de leis complementares, que são legislações especiais, que tratam assuntos específicos. Então, a nossa Constituição, ela dispõe que essas leis, por elas tratarem do assunto especificamente, por mais que esse assunto esteja regulado em outra lei, essa lei específica, ela tem prevalência sobre essa lei geral, porque ela especifica o tema. Então, o que acontece com o Cão Guia? Em algumas situações, a lei do Cão Guia, ela entra em conflito com outras leis, sejam elas federais, que é o caso dessas leis que a gente tem, a Constituição, as emendas, as leis ordinárias, complementares, mas como a lei do Cão Guia é uma lei específica, ela se sobrepõe a essa lei exatamente pelo que eu falei no início, né? Ela não trata do direito do Cão, ela não trata do Cão, é o direito da pessoa com deficiência a ter o seu direito de ir e vir, o seu direito de igualdade, o seu direito da dignidade, esses são princípios constitucionais, são supremos no nosso ordenamento jurídico. Então, nada pode desrespeitar esses princípios. Então, quando ocorre a recusa, o Cão, os cumprimentos dessa lei, você não está recusando o Cão, você está recusando a pessoa, impedindo a pessoa de exercer esses direitos. É a mesma coisa que você impedir uma pessoa de entrar no estabelecimento porque ela é negra, porque ela é homem, porque ela é mulher, porque ela está em uma cadeia de rodas, porque ela não ouve, ou no caso do Cão Guia, porque ela não enxerga. Você não está impedindo o Cão, você está impedindo a pessoa porque ela não enxerga. E aí isso caracteriza, né, além do descumprimento desses princípios, o crime de discriminação. Então, sempre que houver conflito, né, a gente entender que essa lei, ela está abaixo só da Constituição. O restante, tudo tem que se submeter a ela, porque é uma lei federal tratando de um assunto específico. Então, há aí conflitos com a lei de trânsito, com essas questões que tratam de animais, né, mas como é um direito da pessoa, ela se sobrepõe a isso. Então, desculpem a explicação meio técnica, mas é só para a gente contextualizar e como funciona. O Cão, ele tem o direito de entrar, tanto o Cão Guia, como o Cão de socialização, né, como eu disse, eles têm os mesmos direitos, mas eles também têm os mesmos defeitos. Então, quando ele pode entrar em qualquer estabelecimento público ou privado, grupo coletivo, basicamente isso se refere a qualquer estabelecimento de acesso público. Então, ele pode entrar desde os órgãos governamentais, né, dos prédios governamentais, que são redes públicas, por exemplo, empresas públicas, por exemplo, órgãos de atendimento, até em instituições privadas, por exemplo, um banco, um supermercado, um shopping, um restaurante, um cinema, são locais privados, mas que são de uso coletivo, você não pode fazer extinção de pessoas para acessar aquele ambiente. E as únicas restrições a esse direito estão previstas também lá na lei. Então, para quem quiser conhecer, quiser consultar, entender melhor, a lei é a lei 11.126, de 2005, e o decreto é o decreto 5.904, de 2006, que tratam desse assunto diretamente, tá? E os locais que são verdadeiros desse acesso estão estabelecidos lá nessa lei, que são os locais de sterilização pessoal, que a gente fala. Então, são os locais onde você precisa colocar uma roupa específica, você precisa usar máscara, porque há um risco de contaminação. Então, só para dar alguns exemplos, o cão, por exemplo, ele tem o direito de entrar no hospital, mas ele não vai poder entrar no centro cirúrgico, na UTI, numa área de manipulação de medicamentos, ele não pode entrar no laboratório, por exemplo, então ele pode entrar num restaurante, mas ele não vai poder entrar na cozinha do restaurante, porque é uma área de acesso restrito. Com exceção desses lugares, qualquer outra recusa vai cair nessa questão, né, da discriminação, do efeito desse direito. Mas, a contrapartida também, a gente tem os nossos deveres, então tem toda uma documentação que é fornecida pelas instituições, tanto para o cão guia como para o cão de socialização. Então, essa documentação é basicamente a mesma, só vai mudar as informações, tá? A gente tem uma carteira de identificação, é um cartãozinho, parece aqueles cartões de identificação mesmo, né, de convênio médico, aqueles artigos cartões de CPF, é uma carteirinha de identificação, onde consta todos os dados do cão, os dados do tutor, da pessoa que tá com esse cão, né, seja ela um lar de cão guia ou uma família socializadora, e os dados da instituição. Além dessa carteirinha, tem a carteira de vacina também, assinada pelo veterinário, tem que estar com tudo em dia, e uma plaquinha que eles usam no pescoço. Então, uma barulhista, por exemplo, ela tem uma plaquinha, a plaquinha dela que eu resolvi, e na plaquinha tá o meu nome, o nome dela, a instituição que ela foi treinada. Então, esses são os documentos de identificação do cão guia. Esses documentos podem ser solicitados, tá, em qualquer momento, e a nossa obrigação tá com esses documentos. Então, a gente tem o direito, mas tem o dever também de estar com essa documentação e apresentar essa documentação se for solicitada. Então, se o comerciante, se a pessoa tiver em dúvida como que eu vou saber se é um cão guia, você pode pedir essa documentação. E se a pessoa não apresentar, aí você não é obrigado a permitir o acesso, tá. E em relação à adaptação, não é necessário, tá. Não tem necessidade de nenhuma adaptação para o cão guia, para a pessoa com o seu ex-vizual. O que a gente tem são algumas, digamos assim, coisas gerais, né. habituais que vão beneficiar todas as pessoas com deficiência. Tá. Não é só relacionador, cão guia, pessoa com deficiência visual, mas tem algumas boas práticas que a gente fala, né, que vão beneficiar todas as pessoas com deficiência. Então, no modo geral, tentar deixar sempre caminhos um pouco amplos para que possa circular tanto uma pessoa com cão guia, com uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, às vezes tem lojas que tem corredores bem estreitinhos, né, e aí não dá para você andar com um cão guia ou com uma cadeira de rodas ali, evitar, pelo mesmo motivo, né, deixar coisas assim, no caminho, no chão, que possam ser obstáculos, obstruir o caminho, mas isso não é nada relacionado diretamente ao cão guia, são algumas boas táticas de acessibilidade que a gente recomenda, orienta, né, quando o pessoal pergunta, mas não tem nenhuma adaptação necessária para o acesso do cão guia e da pessoa com deficiência visual. A única ressalva que a gente coloca, já aproveitando o espaço e a pergunta, né, em relação a portas, essas portas giratórias, a gente evita passar por elas com o cão, porque pode acontecer de prender a pata do cão com uma porta trava, pode acontecer de prender a pata do cão e machucar. Então, por exemplo, em bancos, a gente busca acessar sempre pela porta lateral e se tiver necessidade de revista, faz a revista manual, não tem problema, mas só para proteger o cão, né, e a mesma coisa em rampas, geralmente de supermercado, a gente vê bastante essas rampas de acesso, rampa rolante, e aí é legal que a gente tenha um caminho alternativo a essa rampa, porque para o cão e para a pessoa com deficiência visual, a escada rolante ainda é mais tranquila, porque quando está chegando no fim, ela se estende, ela se fecha, então dá para a pessoa perceber que está chegando no fim, mas a esteira, como ela é contínua, não dá para perceber o fim dela e indicar para o cão sair, então pode acontecer do cão prender a pata e acontecer um acidente muito grave, então a gente busca sempre um caminho alternativo, né, por essas questões e eu volto lá na questão também de não só para o cão, né, essas coisas beneficiam outras pessoas também, então é legal a gente ter uma atenção a esses pontos. Perfeito, eu acho que justamente você detalhou muito bem todos os detalhes que os comerciantes, os empreendedores têm que tomar cuidado nos estabelecimentos, como você disse, é a questão da acessibilidade, da adaptação, você já sentiu alguma dificuldade em algum lugar, você já passou por alguma dificuldade, uma situação complicada, você não conseguiu entrar com a Baduska ou que teve que fazer uma outra adaptação, conta para nós essa experiência. Eu já tive alguns problemas, fico muito contente de falar que tem diminuído há muito tempo, não tem problema aqui em Socavo, aqui na região, isso é muito legal, mostra que o pessoal fica cada vez mais consciente disso, mas no início eu tive bastante problema em estabelecimentos, inclusive voltando à questão da adaptação da legislação, eu esqueci de mencionar, mas a gente tem aqui em Sorocaba uma lei municipal também, e ela fala da fixação de cartazes em estabelecimentos para indicar, então, estabelecimentos onde não é permitido animais, a prefeitura pede que o pessoal coloque um cartaz indicando que é proibido através de animais, com exceção dos canes vias no termo da lei, então, só, voltando aí, porque eu me esqueci de mencionar isso, mas eu tive problemas no começo, principalmente em restaurante, tem um restaurante que era próximo à casa que eu morava, eu fui um dia almoçar lá para conhecer o restaurante, entrei sem problema, aliás, sem problema já na porta o papai me perguntou se ele entrar para o show, falou que não podia, eu expliquei que era um que eu guia e tudo bem, entendeu, liberou a nossa entrada, e depois que a gente entrou, sentou, o pessoal começou a nos atender, aconteceu uma coisa bem constrangedora, bem ruim, o garçom estava nos atendendo, ele é minha esposa, e o gerente falou para ele de longe, quase gritando mesmo, sabe, ah, fala para ele deixar o cão lá fora, eu fiquei bem chateado primeiro, porque ele podia vir falar diretamente comigo, e eu explicar, ou falar com o funcionário a parte ali, separado, o funcionário vai falar comigo, mas, primeiro, ele não se dirigiu diretamente a mim, né, e, poxa, ele me pôs em uma situação constrangedora, né, mas, tudo bem, fingi que não vi, e aí o garçom me falava, o gerente falou que você pode colocar, deixar o seu cão lá fora, e aí na saída você pega, eu falei, eu não posso, é um cão guia, ela é a minha ferramenta de mobilidade, ela é os meus olhos, não posso deixar ela, fora, se fosse um usuário de canteira de rosas, você pedir para ele deixar a cadeira lá e entrar se arrastando, é a mesma coisa, é uma obrigação, né, e aí eu falei para ele que eu não ia fazer isso, nem expliquei, não, eu entendo a sua situação, mas pode falar para ele, né, existe uma lei federal, se ele quiser pesquisar, se ele quiser falar comigo, eu explico, mas eu não vou deixar e eu não vou falar fora, eu não vou sair, aí tudo bem, seguiu, a gente foi entendido normalmente, mas foi uma situação constrangedora, e já aconteceu em outros eventos também de ser barrado na entrada, né, o pessoal falar que não podia entrar com o cão guia, e eu explicar toda essa questão que é o cão guia que ele está trabalhando, que o cão guia é os meus olhos, né, a Madusca é os meus olhos, é ela que me guia, e toda essa questão da lei, na maioria dos casos o pessoal entende, né, e fica tudo bem, em alguns casos a gente tem que ser mais incisivo, então, já aconteceu, o pessoal fala não, 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 não pode, não vai entrar, deixa o cachorro aqui fora, e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, então, tá tarde, tô cansado, tô com fome, eu vou entrar e você chama a polícia, e aí eu entrei, acho que aí ele percebeu que eu tava falando sério, e aí a gente foi atendido, mas são situações desgastantes, né, desconfortáveis, e é ruim pro estabelecimento, porque se acontece uma situação dessa, eu não vou voltar no estabelecimento, e não vou me comendar, então, não é só você, a pessoa vai entrar aqui, os outros clientes podem achar ruim, podem reclamar, mas essa pessoa, essa pessoa também vai achar ruim, né, eu sou consumidor também, então, eu vou procurar algum outro lugar que me receba melhor, os meus colegas que usam Cão Guia também, vão procurar um lugar que nos receba melhor, as famílias socializadoras, também, os meus amigos, os meus parentes, também, então, olha quanto cliente essa pessoa pode perder, por essa desinformação, né, então, além dessas questões legais, tem toda essa questão de propaganda mesmo, de marketing, né, a gente sabe que para construir uma reputação, leva anos, para destruir, leva minutos, então, vale pensar nisso também, toda essa questão de como você está sendo visto, pela sociedade, e a sociedade vem cada vez mais, se posicionando em relação a essas coisas, né, hoje não basta só você ter um produto legal, o atendimento acabou virando um produto também, então, muitas vezes, a gente vai num lugar, não só pelo serviço, pelo produto, mas pelo atendimento mesmo, do que você gosta, do que você é bem atendido, então, é um ponto a se prestar atenção aí, né. Com certeza, Murilo, e diante de tudo que você falou, vem uma grande reflexão, para todos nós, justamente da maneira do atendimento, do respeito, e como você disse, é uma questão de adaptação, mas muito mais do que isso, é uma questão de respeito, como você disse, é a sua ferramenta, a badusca são os seus olhos, né, e outra pergunta, que eu acredito que muitos que estamos assistindo, serviu de uma grande reflexão mesmo, para nos fazer pensar, na questão do atendimento, para os empreendedores que estão nos assistindo, para refletir mesmo, e ver como está o atendimento, e a acessibilidade do seu estabelecimento, e também orientar todos os seus funcionários, que é de suma importância, e o Instituto Magno fornece todas essas informações também, né, Murilo? Sim, com certeza, o Instituto além do treinamento, doação dos cães, a gente busca também fazer esse trabalho, em conjunto com a sociedade, então, além de todo esse processo de treinamento, a gente faz palestras, treinamentos, eventos, né, como a gente está fazendo hoje, para levar mais informação, orientar pessoas, e a gente consiga ter cada vez mais pessoas engajadas nessa causa, conscientes de tudo isso, da importância disso, então, o Instituto também está à disposição de todo mundo, né, quem quiser saber mais, de repente, se a pessoa quiser, né, o empregador, o empresário, quiser fazer uma aula, um treinamento com os funcionários, em relação a uma pessoa com deficiência, com guia, como abordar, como tratar, como oferecer ajuda, né, para uma pessoa, então, a gente está à disposição, a gente faz esse treinamento, esse trabalho também, porque é de suma importância, que a gente prepare a sociedade para receber as pessoas com deficiência, receber os cães, com inclusão, com respeito mesmo, né, que é o mais importante. Com certeza, é como você disse, inclusão e respeito fazem toda a diferença, e muito bem você destacou, que às vezes uma empresa, né, luta tanto para criar uma boa reputação, mas através de um atendimento em dois minutos, acaba sendo prejudicado, né, por essa questão. Você disse de todas essas experiências, que você teve, só que você tem muito conhecimento, sobre as leis federais, sobre as leis municipais, e isso facilita para você, a entrada nos estabelecimentos. Agora, os outros usuários de Cão Guia, que fazem parte do projeto do Instituto Magnus, eles também recebem essa orientação das leis, de como eles devem se portar, a documentação que eles têm que levar junto com eles, tudo isso também é explicado para os usuários do Cão Guia? Sim. A gente dá toda a orientação, né, tanto para os usuários do Cão Guia, como para as famílias socializadoras, em relação à lei, como funciona, o que pode, o que não pode, né, esses direitos, e principalmente essas obrigações. Então, além de fornecer essa documentação, obrigatória, a gente dá toda a instrução para as famílias, e para os usuários do Cão Guia, de estar sempre com essa documentação, de apresentar essa documentação, e deixar bem claro para eles também, que, olha, você tem o direito, mas você tem o dever de estar com essa documentação. Se você não tiver com essa documentação, tem o que fazer. A pessoa vai estar no direito de não permitir essa entrada, porque ela não tem como identificar a autonomia. Então, a gente tenta deixar sempre isso bem claro para todo mundo. Perfeito. Vamos lá, que a gente tem algumas perguntas aqui. Vou abrir aqui. Bom, gostaria de saber do Murilo, o que não é ideal fazer quando nos deparamos com o Cão Guia? Podemos brincar? Muito bom. Muito bom. Então, a gente pede, encarecidamente, que quando o Cão Guia estiver em trabalho, quando ele estiver com o arreio, que a gente chama, o equipamento do Cão Guia, que a gente não chame atenção, não tire atenção nele de qualquer forma. Então, não filmar, não passar a mão, não entendi isso. mesmo se o Cão for fofinho. E a coisa mais... Mesmo se ele for fofinho, se aguenta, porque isso pode tirar a atenção do Cão no trabalho e pode acontecer algum acidente ali. Então, a gente pede que evite mesmo, se aguenta ali, mas evita mexer com o Cão, principalmente chamar, às vezes o pessoal vê o Cão sem pensar ali, a pessoa começa a subiar e tal, às vezes, isso acaba tirando a atenção do Cão, e pode acontecer algum acidente. Então, a gente pede que não mexa, não passe a mão, não chame a atenção do Cão, para que ele consiga focar e trabalhar sem problema. Se você quiser tirar uma foto, brincar, passar a mão, você pode conversar com a pessoa e, assim, se ela estiver tranquila, não tem problema, não pode tirar o equipamento e aí você pode interagir com o Cão. Mas é muito importante que o Cão tenha essa disciplina de quando eu estou com equipamento, que eu estou trabalhando. Então, é muito importante para a gente manter isso com eles, né? Porque se eles perderem essa referência, aí isso começa a afetar o trabalho deles. Então, a gente faz esse trabalho desde filhotinho, desde o lado da socialização, os Cães usam já um coletinho para entender que, quando eles estão com alguma coisa em volta do corpo, eles têm que ter um comportamento diferente. E aí, isso vai se efetivar depois com o caminho trabalhando. Então, eles sabem que, quando ele está com o equipamento, ele não pode brincar, ele tem que estar atento. mas, se a gente ficar chamando uma hora, ele vai se distrair. O que está acontecendo? E aí, nesse tempinho, o que pode acontecer no acidente? Então, se você quer brincar com o Cão, se você quer passar a mão, primeiro, conversa com a pessoa que ele está guiando, né? Para a pessoa saber que você quer interagir com o Cão para que não tenha nenhum problema. E aí, ela vai atirar o equipamento. E o Cão pode interagir sem problema, o que ele vai entender aqui é o momento de folga dele ali. É uma pausa, né? A Baduska chama bastante atenção por onde ela passa? Nossa, demais, demais. Eu falo que o pessoal não me conhece nem como um murilo mais, né? O murilo da Baduska. Porque ela chama muita atenção e é muito legal ver isso, né? Essa interação da sociedade com os cães. É bem diferente. Quando eu saí na rua de pegá-la e hoje, quando eu saio com a Baduska, a gente vê que a bengala, por vezes, ela acaba meio que afastando as pessoas. As pessoas não sabem muito bem como interagir, como lidar, né? Com a situação. Não sabem o que fazer com o cego de bengala. Parece que a gente é meio alienígena, sabe? E com o Cão é bem diferente porque o Cão todo mundo conhece, né? Todo mundo gosta. Então, gera essa empatia, essa proximidade. E aí, através do Cão, você vê que a pessoa com deficiência antes da deficiência ela é uma pessoa. E é isso que a gente busca mostrar o tempo todo. Independente da deficiência, que a deficiência não é só uma característica. A pessoa é uma pessoa como qualquer outra. Ela tem planos, sonhos, objetivos. E isso precisa ser entendido. E é muito legal que a gente fica até mais bonito como que eu via, né? Hoje, sai na luta muito pedindo. Ah, que bonito! E como a boa dos que é feio, eu já sei que lindo mas sou eu, né? Então, brincadeiras à parte, né? É muito legal essa interação. Isso é muito bem para a pessoa com deficiência, né? É um boom, assim, na autoestima. É diferente você sair de bengala e ouvir coitado, olha o cego, coitado, ajuda ele. Do que você sair depois com o cão e ouvir, olha que lindo, que legal, que bonito. Nossa, que cachorro bonito, como é o nome, né? A pessoa vem conversar com você por causa do cão, nasce uma amizade ali mesmo por causa do cão e a deficiência deixa de importar. E é isso que a gente quer mostrar com a sociedade, que a pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra e muito legal isso. Então, ele acaba abrindo muitas portas aí, né? Exatamente. E a Baduska, eu particularmente gostei muito do nome Baduska e eu achei ela linda, que nas fotos de divulgação fez o maior sucesso. Desculpa, Murilo, mas eu acho que na nossa divulgação quem chamou mais atenção foi a Baduska e não você. Ah, mas é, com certeza, eu já estou acostumado, eu sou o coadjuvante, né? O povo só me conhece por causa da Baduska, você não tem dúvidas. Legal. Vamos lá para outra pergunta, deixa eu abrir aqui. normalmente, os animais de estimação, cães, devem ser treinados com o comando de apenas uma pessoa. No caso do cão, como funciona? É aquilo que você falou, né, Murilo? É pela família que auxilia, né? A família de apoio. Isso, a gente tem duas etapas aí, né? A gente tem a etapa da socialização, onde o cão vai aprender o básico. Então, não tem problema ele estar com mais o membro da família. A ideia, né, essa etapa inicial, é que ele aprenda a rotina, se acostume com lugares e aprenda as regras básicas. Depois, quando ele se formar um cão guia, for graduado, for trabalhar com uma pessoa com deficiência, aí sim ele vai trabalhar com uma única pessoa. Por todas essas questões de compatibilidade. Então, cada pessoa vai ter uma velocidade, vai ter uma altura, um peso, né? Uma rotina, um temperamento. Então, é um cão para uma pessoa. Por exemplo, a minha esposa, ela não pode andar com a balusca. Ela tem deficiência visual também, ela está guardando na fila para receber um cão guia, mas ela não pode andar com a balusca, porque são características diferentes. A balusca não está acostumada com ela. Então, o cão guia, ele é individual. Mas, durante a socialização, ele pode ser socializado por mais de uma pessoa, porque a ideia é que ele faça parte da família nessa etapa inicial. Conta uma coisa para mim. Então, a balusca pode ser que tenha um companheiro em breve, que vai ser da sua esposa. Pode ser, pode ser. Então, está me ordenando aí. Muito legal. Tem uma interação aqui que eu achei muito interessante, que é justamente de um assunto que a gente estava comentando do comércio. O Wellington, que está nos assistindo, ele disse que ele mora em Salto de Ipirapora e ele conheceu e visitou o Instituto em novembro de 2018 como estudante de turismo da UFSCar para a realização de um trabalho acadêmico. Atualmente, ele está estagiando em uma agência de viagens aqui de Sorocaba, que é a WTP Viagens, e eles trabalham com turismo adaptado com pessoas de mobilidade reduzida e deficiências que precisam de um suporte e assessoria para o melhor aproveito das suas viagens, seja para lazer e negócio. E aí, ele também fala que ele informa também que ele fica à disposição, Murilo, para ajudar em informações do que for necessário. Justamente, para a viagem também é muito importante a apresentação via e a acessibilidade e a adaptabilidade para que vocês possam aproveitar também todos os passeios e viagens, né? Sim, muito legal. Eu conheço o trabalho da WTP, muito bacana, conheço a Paula lá, o pessoal sensacional, cheio de bola. E é muito legal a gente ter, né, aqui na região um trabalho assim, porque você consegue já, como você falou, né, preparar essa viagem para um cão guia. Então, poxa, esse lugar aqui vai ser legal para um cão guia? como que a gente pode fazer, né, até em relação à hospedagem, é, preparar todo esse ambiente, né, para evitar transtorno da pessoa. É muito legal já ter esse suporte, né? E, da mesma forma, a gente também está à disposição aí para ajudar, precisar, para encontrar para a gente. E, eu acho que é isso. Parabéns pelo trabalho também, eu conheço o trabalho do pessoal lá, é sensacional. Muito legal. É como você disse, para toda a organização, principalmente quem tem criança pequena, você tem a sua filha, é aquele planejamento, você vai nos lugares que, é claro, seja benéfico para a família toda, né, que todo mundo se sinta bem. E nessa rotina, você acaba incluindo o cão guia, com certeza, para que todo mundo se sinta bem, todos os clientes, né? Exatamente, perfeito. Murilo, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. No site da Associação Comercial do Sorocaba, nós temos um espaço onde a gente coloca informações de diversas entidades assistenciais aqui do Sorocaba, inclusive, eu recebi a informação que também o Instituto Magnus está conosco nesse espaço de entidades. Então, todo mundo que está nos assistindo, se quiserem também acessar o site da Associação, tem lá as informações do Instituto Magnus de como pode auxiliar, ser uma família, né, de apoio, né, Murilo? Tem todas as informações e também o Instituto Magnus fica à disposição, né? Com certeza, né? Deixa aqui já os nossos canais de contato, a gente tem o site www.institutomagnus.org Tem o e-mail também, contato, www.institutomagnus.org Lá no site tem os nossos telefones para contato, é, WhatsApp, tem todas essas informações sobre socialização, sobre como ter um cão-guia, o pessoal pode acompanhar o nosso trabalho por lá. Peço também, aproveitando o espaço aqui, né, para o pessoal da região aqui que tem interesse, tem disponibilidade para ser uma família socializadora, por favor, que nos ajude, né, se inscreva para nos ajudar com essa causa porque se a gente não tiver as famílias, a gente não consegue treinar os cães dias e doá-los. Então, a gente precisa constantemente de famílias para fazer esse trabalho, dispostas a fazer esse trabalho e isso é crucial para que a gente tenha êxito em todo esse processo. E quem não puder também ser uma família socializadora, por favor, que nos ajude a divulgar essas informações. a gente tem aqui para o pessoal que tem interesse, a gente tem todo o material de divulgação, tem adesivos para colocar em estabelecimentos, falando da lei do Cão Guia, do acesso, é bem legal. Então, quem quiser tirar interesse aí também em ter esse material, fala para a gente, a gente disponibiliza e ajuda a gente a divulgar isso, essa causa, essas informações para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade informada, uma sociedade inclusiva, uma sociedade responsável e cada vez mais pessoas aí com autonomia, liberdade, segurança e qualidade de vida. Isso. Para a gente encerrar, eu recebi aqui uma última pergunta que eu achei bem curiosa. como... Deixa eu abrir aqui. Espera aí. O que acontece com os cães que têm uma personalidade mais imperativa e não entra como Cão Guia pelo comportamento? Acontece isso, Murilo, de cão muito imperativo que não se adapta? Acontece, acontece. Em todo esse processo, nesses dois anos de treinamento, a gente está sempre avaliando os cães. Então, muitos cães são desligados desse programa por várias razões. A cada dez cães que iniciam o processo, de quatro a seis se tornam cães dias. A gente tem uma taxa de desligamento aí relativamente alta por várias razões. Seja por pessoas de saúde, então, se aparece algum problema ou a chance de desenvolver algum problema, o cão desligado para preservar a saúde dele. E também por questões de comportamento ou vocação. Então, às vezes acontece do cão ser demonstrado atrasso de agressividade, ou ser agitado demais, ou o cão demonstrar medo de excesso, ou simplesmente não gostar do trabalho. Então, pode acontecer também, né, do cão não gostar de guiar. E aí, a gente busca, quando é por questões de comportamento ou vocação, a gente busca um outro trabalho para o cão. Então, alguns exemplos, a gente tem o Mike, que foi doado para a Polícia Militar aqui do Saracaba, hoje ele chama Lunk, e hoje ele é um calcarejador da polícia. Então, durante o treinamento, ele demonstrou, já durante a socialização, ele demonstrou que não tinha perfil para ser cão guia, ele se distraía com muita facilidade, vivia com o focinho do chão, era muito curioso, e a gente percebeu ali um potencial para o aparelhador e deu super certo. Ele está lá, hoje, contente, trabalhando com o pessoal lá, se realizou. Teve a Kira, também, que não demonstrou um perfil para cão guia, mas demonstrou um perfil para cão de assistência e hoje ela está trabalhando como pessoa tetraplégica. Então, a gente tenta, dependendo da razão do desligamento, buscar um outro, outro trabalho para o cão. E aí, quando não é possível, a gente busca uma família de adoção que possa dar para o cão uma qualidade de vida bacana, possa cuidar dele, legal, e ele possa viver bem, feliz, para o resto da vida. Perfeito. Murilo, foi uma manhã de muito aprendizado, de muita reflexão. Acredito que essa webinar contribuiu muito para todos que estão assistindo. eu vou falar por mim que foi uma experiência incrível dividir esse bate-papo com você, nos fez pensar sobre muitas coisas, principalmente nosso comportamento nos estabelecimentos e, de fato, pensar no que o outro está passando e muito mais do que isso. ajudar na divulgação, ajudar para que mais pessoas também vivam essa experiência e tenham como você uma badusca para ser os seus olhos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço também, primeiramente, a vocês por cederem esse espaço para a gente que está falando do Canguia, falando do nosso trabalho. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente, que acompanhou, interagiu aqui com a gente. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. reforço que a gente está à disposição também para ajudar no que precisar para esclarecer qualquer dúvida. Pode contar com o Instituto, pode contar comigo, Murilo, também, o que precisar. E agradeço não só como Instituto Magnus, mas como usuário de Canguia também a todos vocês que estarem abrindo essas portas por toda essa disponibilidade de a gente falar desse assunto. Eu acho que esse encontro vai ser muito produtivo, vai render muitos frutos para esse trabalho. A gente vai ter uma gente inconsciente agora de todas essas questões. Então, muito obrigado. E sigam a disposição aí para o que vocês precisarem. Nós que agradecemos, Murilo, a Associação Comercial de Sorocaba, em nome de toda a nossa diretoria, agradece a parceria com o Instituto Magnus e com certeza faremos outras ações para divulgar tantas informações e essas experiências tão bacanas para tantas outras pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês também que ficaram conosco nessa webinar. Vai ficar gravada também no nosso canal no YouTube para que a gente possa disseminar ainda mais as informações. Curtam, compartilhem, divulguem para os seus amigos para que essas informações tão importantes cheguem a tantas pessoas. Muito obrigada, tenha uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana. Obrigada, Murilo. E é pera disso. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.